É hit, é pai, então toma! Essa mina é uma pimenta, ela é assaiadinha Com seu shortinho curtinho, mostrando a rachadinha Não aguento ouvir o grave de um paredão Ela treminha, ela quica, hipna é o rabetão Olha pra cara dos maloca Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Olha pra cara dos maloca Vai com o rabetão no chão E manda é nóis rapaz, nem ninguém não viu O verão é todo nosso, vem com o Valentino Bravo Essa mina é uma pimenta, ela é assaiadinha Com seu shortinho curtinho, mostrando a rachadinha Não aguento ouvir o grave de um paredão Ela treme, ela guica, empina o rabetão Olha pra cara dos malacas Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Olha pra cara dos malacas Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão É o Valentino Bravo Respeta o menino rapaz Valentino bravo, bumbora, empurra Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra continuar A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra continuar Quem manda é nós, rapaz Não é ninguém não Joga pra cima, inimigo Valentino bravo Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra continuar A galera do interior é foda Respeitar meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir na piora Alô DJ, me seressa de luxo Tem que respeitar o homem, rapaz Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O friozinho já tá lotado de carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O friozinho já tá lotado de carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Música Escuta desse som Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O friozinho já tá lotado De carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O friozinho já tá lotado De carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Ô, din-din-din-don-don Din-din-din-don-don É, galera, mente dançar Escutando esse som Din-din-din-don-don Din-din-din-don-don A galera mete, bumbora, bumbora 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 A galera mete, bumbora, bumbora, bumbora A galera mete, 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 bumbora A galera mete, bumbora, bumbora A galera mete, 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 bumbora Seu papai deixa você ser sominha Ritimalia, lene, ritimalia E o telefone é o 77991986640, rapaz Vem com o Valentino, vem